Música Você está procurando o estofado perfeito para a sua casa? Ou para a sua casa de praia? Ou para a sua casa em punta? Mas aqui na Divino Design você encontra o estofado perfeito E esse aqui, Giovanni, para mim, eu acho que ele já é para uma boa sala em punta de leste Linda, né? Maravilhoso, né? Carmen, esse é um sofá casa de pedra Todo com mola, persinta Então quem conhece a casa de pedra sabe da qualidade Mas eu acho que principalmente ele é um sofá super contemporâneo Extremamente leve e confortável Tem linhas retas, não é? E o que é legal? Ele é um sofá todo em módulo Todo modular, olha só E ele vai assim, então por exemplo Tu enjoou, daqui a pouco tu pega o módulo do meio e faz uma pedrona Tu bota do outro lado, tu pega o acabamento Também bota para o outro lado Pode fazer uma chese Uma chese, uma mesa de centro É legal Ah, daqui a pouco eu quero botar uma mesa lateral aqui Coloca Então assim, eu acho que esse é um sofá que a gente brinca Que parece aqueles lego Sim Que tu vai montando Tem de diversos tamanhos, módulos e mais de 300 tecidos Então assim, muito legal Teve uma cliente que fez, uma arquiteta que usou tecido claro As almofadas um pouquinho mais escuras Então assim Tu pode brincar com ele Sim E é um sofá muito elegante Ambiente jovens E ambientes clássicos também Sim, ele é de qualquer situação Sim, ele é um sofá sofisticado e com preço excelente É Eu não vou falar Porque eu quero que venham até aqui a loja Quem vem se surpreende muito Ah Giovanni, eu quero só dois módulos com braço Dá para fazer? Dá para fazer Aqui a gente pode tudo Sim, a gente consegue adaptar tudo Tem um cliente que fez E botou o puff no meio dos módulos Ficou muito interessante também Para quem quer leveza Você pode mexer com ele De acordo com o seu módulo Sim, é bem isso, né? Antes de nós irmos para o próximo sofá Eu quero mostrar para vocês esse móvel aqui Que Giovanni, ele é uma coluna Bárbara, olhem que linda E a cor dela está pertença Olha que linda, gente E agora se tu volta ela, ela volta sozinha O bastidor E olhem este aqui O Giovanni Muito esperto, colocou um voador Pronto, fica lindo, né? Porque daí a gente quer igual conjunto Mas é claro que a Divino Design também tem a sua essência A essência da Divino Sempre foi A demolição com ferro Isso aqui também, olha É a cara da Divino Vamos mostrar este sofá daqui também Ele é da mesma linha que ele Mesma Esse é casa de pedra também, hein? Sim, sim Carly, esse aqui é uma proposta que também eu gosto muito Que é um sofá com acabamento em chese Também super leve O linho em alta Todos os sofás claros estão em evidência Pessoal, dá para botar Gostei do modelo Quero com dois braços? Dá Quero que o puff seja solto Eu quero deixar encostado Porque eu quero fazer de chese Dá para fazer Por exemplo, eu estou entregando um hoje Que o puff a cliente fez separado Claro Que ficou uma graça Ela vai deixar encostado Sim Quando ela quiser Ela vai usar como mesa de centro Adorei Muito legal, né? E Giovanni, me mostra aquela poltrona Que a gente já mostrou uma vez Mas eu acho que vale a pena Ela ser mostrada de novo Essa aqui também é casa de pedra Casa de pedra Olhem aqui as laterais dela São em couro Dá para colocar os controles Que é vistas, não é? Sim, sim E ela é extremamente confortável, gente Giratória E quando a gente quiser deixar ela Menorzinha Menorzinha A gente faz aqui Giovanni, e essa aqui Se eu quiser com o pé fixo É possível? Tranquilo Pezinho de madeira Pé de metal Dá para adaptar toda Carmen, inclusive A fábrica Devido ao sucesso das poltronas Eles lançaram o estofado Ah, que legal Tem de dois lugares Na mesma proposta Na mesma proposta E encolhe também? Encolhe também Ah, que graça Uma graça Também vai chegar para nós Dá para fazer dois, três lugares Porque às vezes o cliente gosta disso aqui De ter onde escorar a cabeça E nos estofados Ou é aquele que tu retrate Sim Ou então tu não tem esse conforto Tua fábrica lançou Eu quero mostrar isso aqui Porque eu acho que isso aqui traduz muito Toda a sensibilidade da Divino Design A Divino Design, gente Não é só uma loja A Divino Design Ela trabalha assim com objetos Que trazem alguma mensagem Não é Giovanni? Eu achei isso aqui lindo de morrer Essa é uma escultura Que mostra o equilíbrio Olha a coisa mais linda, gente A flexibilidade O equilíbrio Ah, então tu promete que quando a gente vem aqui A gente está equilibrado? Sim Pelo menos se depender de nós Uma boa energia Com certeza as pessoas levam para a sua casa É isso aí Aqui na Divino Design tem isso aqui Adorei essa vibe aqui Toda clarinha E tem muito mais, gente Afinal são duas Divino Design Uma na Anitta Garibaldi Número 699 Outra aqui na Dom Pedro II Em frente ao Pastor Dom As duas com super estacionamento E muita coisa linda Muito, muito Chegando agora toda feira Com descontos mega especiais E o bacana é que aqui a gente negocia Não é? Sai E sai sempre super feliz Super feliz É isso aí Obrigada por hoje, Giovanni Semana que vem a gente volta aqui